Fala, galera! Ascarranta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sanseia Lendas da Justiça. E dessa vez, pra trazer a atualização da semana pra vocês, vamos ter mudança nas habilidades do Hades, tá? A mudança aí, importante. E temos provavelmente a volta de um evento também muito importante. Então, já deixa aquele likezão pra dar essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Vamos seguindo agora aqui para a nova atualização aqui do Servidor Xires, tá? O Servidor Global tá até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, por volta aí umas quase 6 horas da noite, não saiu ainda, tá? Pode ser que até eu postar aí, posto lá pras 8 horas pra vocês, pode ser que tenha saído alguma coisa, mas até agora não saiu. Saindo, obviamente eu vou trazer um vídeo pra vocês falando das atualizações, que eu tô com muita expectativa pra essa nova fase do game aqui no Global, beleza? Mas, vamos seguindo aqui para as mudanças, tá? Tá aqui a atualização que teve, teve há 12 horas aqui, né? Pra até traduzir pra que tá mais fácil. Descrição da atualização do Servidor. Vamos lá. Evento aberto. Hora do evento da série Roda de Foca Buda Aberta. A tradução ficou bem esquisita, tá? Mas, vamos lá. O período do dia 29 do 2 até dia 16. É um bom tempo de evento, tá? É um evento, assim, considerável. E teremos também a hora do evento da Balsa Open Stits, né? Que também aqui vai durar dia 29 até o dia 6. Então, o primeiro evento lá em cima é um evento mais demorado ainda. Ou seja, é um evento mais de 7 dias. Provavelmente aí de 14 dias, né? Ou até mais, né? 16 por volta disso daí. Mas, enfim, galera. Qual é o evento que eu acho que é esse daqui? Eu tô achando, galera, pelo fato de ter Buda aqui no meio e tal. Eu não acho que seja o Shaka Arayashi que eu acho que vai ser o evento do Xisma. Por quê? O evento do Xisma já tem mais ou menos, acho que quase dois meses que veio o evento do Xisma. Já passamos, né? Aqui até o evento de aniversário, o terceiro aniversário, que durou bastante tempo também. Já passou bastante tempo. E eu acho que finalmente eles trouxeram o evento do Xisma de volta, né? Porque isso acontece, tá? Não tem como a galera investir uma vez só. Pegar o Xisma, Platinar e Felicidade. Não tem, tá? No caso, o Arayashi, né? Shaka Arayashi e também aí o 13º Cavalo de Ouro, cara. Até a galera começar a usar realmente. Acho que passou uns dois ou três eventos. Pra galera começar realmente a usar. Porque é muito, muito caro. Não é pouco caro, não é caro pra caramba. Então, você tem que ir pegando aos pouquinhos mesmo. Não adianta. Por isso que eu falo com vocês. No global, o mesmo item que é do Shaka Arayashi, que é do 13º Cavalo de Ouro, é do Xisma. Então, se você quiser pegar o Xisma, quiser utilizar o Xisma no global, você vai precisar juntar de todos esses eventos. Pra chegar no dia do evento, você usar apenas no Xisma. Porque vai ser muito caro. E mesmo assim, você ainda vai ter que vir em outro evento pra poder estar platinando ele, tá? Então, galera, acredito eu que seja esse evento, tá? Pode ser roda, tem aquela rodinha lá, né? Enfim, deve ser o evento do Xisma. Eu tô acreditando. O Balsa Open Season, né? Aquele eventozinho da Balsa. Balsa que eu falei pra cá, enfim. E agora a parte importante. Ajuste lógico de Hades. Olha só. Personagens que usam a pele de Hades são vistos como personagens no acampamento de Hades. Hades e podem ser influenciados pelos limites de Hades, beleza? Então, eles adicionaram um limite, né? Baseado no próprio limite do Hades. Porque estavam sem limite, beleza? Então, esses personagens que usam a pele, né? Usam aquela habilidade do Hades lá. São vistos como personagens no acampamento de Hades, né? O cara abraça, meu. É família, família. E aí, vem, família. E podem ser influenciados pelos limites de Hades. E depois o espaço... Aqui tá ex-dimensional, né? Deve ser tridimensional, bidimensional, enfim. Estende-se de 100 andares até 1.400 andares, né? Estendeu-se por 100 andares. Deve ser por mais 100 andares, né? Acredito que seja isso, tá? É porque a tradução nunca fica 100%. Fica um negócio meio esquisito. Mas acredito que seja isso, né? O espaço dimensional. Estende-se por 100 andares até 1.400 andares. Você deve estar em 1.300. Vamos ganhar mais 100 andares pra gente poder estar jogando. Isso é muito importante, tá? Assim, eu tô aguardando também, galera, pra ver como é que vai ser a questão aí da próxima saga que eles vão querer trazer. Eu sei que ainda tem muito personagem pra Next Dimension. Ainda tem muito personagem pra chegar a Bona. Mas, basicamente, aí a gente já teve bastante personagem da saga Next Dimension. E acredito que, provavelmente, a próxima saga que eles queiram trazer pode ser que seja Lost Canvas. Então, vamos aguardar. Sem muitas novidades. Qualquer informação, galera, assim, certa, eu trago pra vocês. Até se for uma informação um pouco mais sigilosa, assim, e puder estar coletando essa informação e trazendo pra vocês, eu trago pra vocês com certeza aqui no canal, tá? Então, deixa aquele likezão pra dar essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra vocês não perderem uma novidade. Eu trago muito vídeo de Sanseia, cara. Muito vídeo aqui no canal, beleza? E dos personagens, caso você não tenha visto ainda, né? Eu tô falando desse personagem aqui, tá? Do evento. O Xisma, beleza? Que é um excepcional personagem front, tá? Acredito que ele e o Hades, cara, são extremamente roubados na front. Porém, o Hades é muito mais utilizado na backline. O Xisma, cara, eu nem vejo. Ah, porque ele é ruim? Não, porque ele é caro pra caramba, tá? Isso dificulta bastante a gente ver um personagem sendo utilizado, tá? Então, assim, acredito que o evento voltando agora, provavelmente em março a gente já deve ter o Xisma, talvez, na arena. Então, eu tô pretendendo trazer, quando acabar esse evento, vou esperar acabar esse evento pra trazer aí o... Aquele vídeo que eu trago sempre pra vocês, né? Com os personagens mais utilizados do servidor chinês. Mas acredito que depois desse evento, você vier o evento dele, realmente, eu acho que a galera vai começar a usar, né? Porque ele é muito roubado. Só que, cara, é complicado, né? Complicado upar esse carinha aqui, rapaz. Muito difícil, galera. Muito difícil, beleza? Mas tá aí a atualização pra vocês. Quando chegar a atualização do servidor global, eu vou trazer vídeo pra vocês também. A gente vai estar comentando. Vamos ver o que vai chegar essa semana, né? Tô esperando novidades boas, talvez no Next Man Show. Já a preparação, né? Talvez daqui a... Sei lá, lança aquele evento, né? Que a gente pega aquela moedinha pra pegar um personagem daqui a tanto tempo. Entendeu? Pode ser, mas vamos aguardar qualquer outra novidade que eu trago pra vocês com certeza. Então, é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!